Alô galera, voltei e quero falar um negócio pra vocês. Eu estou na luta de trabalho desde os 6 anos de idade. Morava com meu pai, com a minha mãe. Desde os 6 anos de idade eu trabalhei em feira. Meu pai, e trabalhei também em horta. Meu pai tinha uma horta, um barraco na horta. Quem não sabe que é horta, é um barraquinho embaixo das torres da light, onde se plantam coisas, verduras, esse tipo de coisa. Mas na época meu pai tinha um curral de vaca e tinha chiqueiro de porco. Então desde os 6 anos de idade eu trabalhava limpando chiqueiro de porco e mais, e capinando do canteiro, limpando chiqueiro de porco e cuidando de vaca. Desde os 6 anos de idade. Até que com 12 anos meu pai e minha mãe se separaram. Onde nós ficamos sem ter aonde morar. Eu e minha mãe. Nós podíamos, eu poderia ter ido com meu pai. Nessa época minha tia chamou a gente pra São Paulo, meu irmão foi embora pra São Paulo. Eu fiquei com a minha mãe. Eu não abandonei o barco. Eu não costumo abandonar o barco. Isso com 12 anos. Minha mãe me cobrava bastante. Minha mãe me cobrava. De fazer isso, fazer aquilo e tal. Na época eu ficava meio chateado, mas depois eu fui ver que isso sempre foi pro meu melhor. Sempre foi pra me ajudar. Pra me preparar a ser uma pessoa forte, como eu sou hoje. E ter passado por várias situações de... Abaixo da linha da miséria, vários fundos de poço. Mas ter superado tudo e ter conseguido alcançar os meus objetivos. E estar conseguindo alcançar o meu objetivo. Porque eu sou um viking. Eu quero sempre conquistar. E conquisto através do meu trabalho. Eu tenho o maior orgulho disso. Eu não participo de falcatrua, eu não participo de nada de errado. Eu consigo ir trabalhando. Essa crise que... Se instalou no Brasil aí, que tá melhorando. Graças a Deus eu não senti reflexo nenhum dela. Eu só tive que trabalhar mais um pouco pra não quebrar a minha... O meu tipo de vida. Então, nessa época de 12 anos, nós pedimos... Meu pai vendeu a horta. Nós não tínhamos onde morar. E nós pedimos o cara que comprou 30 dias pra gente poder arrumar um lugar pra gente ficar. Quando nós alugamos um barraco de madeira. Mas não era na horta, era em outro... Era numa rua. Ali na Vila da Penta. Isso na Vila da Penta. E uma vez minha mãe conversando comigo, falou... Vindomar, vamos economizar. Vamos comer sanduíche. Só sanduíche. Concorda dela, essas coisas. Pra gente conseguir comprar um lugar pra gente morar. E eu sempre gostei do desafio e continuo gostando. Fechei com ela. Falei, já é. Vamos fazer isso. Trabalhei. Ela trabalhou. Conseguimos juntar e compramos... Uma kitnet numa favelinha. Dali, continuamos trabalhando. Compramos uma kitnet melhor. Em uma outra favela. Sempre trabalhando. E alcançando os objetivos com muito sacrifício. Quando eu me casei, arrumei emprego. Me casei. E... Veio as crises. Veio as separações. Veio a separação por questão financeira. E eu sempre quis ser patrão. Eu sempre quis fazer coisas pra mim. Então, eu largava firma. Ia tentar vender legumes na rua. Com cómico. Dava errado. Tentei fazer estamparia de errado. Tentei montar um negócio de sacola prática. Fabricar sacola prática pra vender. Verrado. Vários fundos de poço. Então. Numa época. Nós conseguimos... Aí eu me separei e tal. Minha mãe morava no... Parapego. Uma favela. Aí ela conseguiu juntar dinheiro também. Saí do parapego. E comprou uma casa em uma hora de gurgel. Uma casa de vila. Aí eu tava separado. Passei uns tempos com a minha mãe na casa dela. Fiquei lá. Separado. Mais por questão financeira do que outra coisa. A minha mulher naquela época. Ela queria... O que não dava pra ter. Ela queria morar... Num lugar que não dava pra morar. Ela morava em Copacabana. E pagar aluguel. A minha mãe me deu uma casa em uma hora de gurgel. Essa casa da vila. Minha mãe conseguiu comprar uma outra casa. Minha mãe sempre foi guerreira. Boa administradora. Ela conseguiu comprar uma outra casa em outro lugar. Que é onde ela mora hoje. Que já é num bairro. Melhor. Já não é em favela. Uma casa de frente. Uma casa de rua. Ela me deu essa casa de honora e gurgel. Só que eu fiquei lá um destempinho. Mas eu não conseguia ficar naquela casa. Adorava. Se gostava da casa. Eu não conseguia ficar. Porque quando eu olhava pra trás. Eu via que eu não tinha feito nada. E eu vi que se eu ficasse na casa. Eu ia... Me acomodar. Então o que eu fiz? Eu aluguei a casa. Eu fiquei administrando a parada do aluguel. Eu pegava o dinheiro e dava pra minha mãe. Minha mãe não vai ficar na casa. Não. Eu vou alugar e tal, tal, qual. Aí. Arrumei uma horta pra mim. Um barraquinho lá de madeira. E alugava a casa e... E administrava. Dava o dinheiro pra minha mãe. Porque eu olhei pra trás e não vi nada. Se eu tivesse me acomodado. Hoje eu não teria nada. Se eu tivesse me acomodado. Hoje eu seria um frustrado. A gente não pode se acomodar. A gente tem que ter ajuda. Mas pegar essa ajuda é aproveitar. Pra fazer coisas maiores. Pra poder conseguir alcançar os nossos objetivos. Pra quando a gente olhar pra trás. É falar. Porra, valeu a pena. Essa correria. Valeu a pena esse trabalho. Valeu a pena. Ajuda que me deram. Então. Minha mãe sempre foi uma estrutura pra mim. Minha mãe sempre foi uma base pra mim. Quando eu tava mal em casamento. Nessas coisas. Sempre eu ia na casa da minha mãe. Pra recuperar as minhas energias. Pra trocar uma ideia com ela. E eu recuperava as minhas energias. Minha mãe é mulher de fé. Tá sempre orando por mim. Eu sou um homem de fé. Mas eu não sou muito de orar, não. Sou mais de conversar com Deus do que de orar. E acredito que. Por essa oração. Por esses pensamentos positivos. Por ela ter acreditado em mim. Porque ela sempre me fechou comigo em negociações. Me fortalecendo financeiramente. E eu juntando com o meu. Na minha caminhada de sucesso. De vitória. De crescimento. Juntando com o meu. E fazendo coisas grandes. E eu sempre também retribuindo pra ela. As coisas que ela faz por mim. Lidando com ela como um negócio. Me empresta tanto. Eu compro. Eu vendo. Eu faço dinheiro. Se ela ganha, eu ganho. E assim a gente tem seguido em frente. A vida não é fácil. Mas se fosse fácil. Não teria graça. Hoje eu sou patrão. São. Vai dar nove horas da manhã. Levei meus filhos no colégio. Era pra me ter ido pro meu ferverho. Pro meu trabalho. Mas resolvi vir em casa. Fiquei aqui contando história. Deitado no meu sofá. Com o meu ar-condicionado. Ligado. De trinta minutos aqui na minha sala. Assistindo a minha televisão. Curtindo um pouco a minha casa. E meu povo tá trabalhando. Eu tô resolvendo pro telefone. Então tem hora que tem que tirar um dia. Pra dar uma desacelerada. Dar uma curtida na tua casa. E agradecer a Deus. Pelo que ele tem feito. Na sua vida. Pelo que ele ainda vai fazer. Agradecer os milagrezinhos que acontecem. Porque só. Você só vai conseguir um milagre grande. Quando você conseguir enxergar os pequenos. E o que seria um milagre? Milagre é uma coisa que você. Precisa. Na hora. Que você. Precisa. E tem pessoas que querem botar. Tamanhos e milagres. Ah milagre tem que ser isso. Milagre tem que ser aquilo. Não. Milagre é uma coisa que você precisa. Na hora que você precisa. Você pode estar num lugar. Longe. Você pode ser um centavo no bolso. E precisa de um dinheiro. Pra pagar uma passagem de ônibus. Que acho que é 13, 40. Que eu não sei. Muito tempo que eu não ando de ônibus. Andei um dia desse. Mas num frescão. Que é 10 reais. Depois de quase 10 anos sem andar. Então eu nem sei quanto custa um ônibus. Então o milagre pode ser. Você achar ali 5 reais. E conseguir pagar a sua passagem. Pra ir pra casa. Milagre pode ser. Uma trocação de ideia. Pode ser. Uma pessoa que tu passa uma ideia boa. Milagre pode ser várias coisas. Enquanto você não conseguir enxergar os milagrinhos. Você nunca vai ter um milagrão. Hoje. Eu posso estar aqui. E minha firma tá funcionando. Mas normalmente eu não fico. Eu sou um cara muito dedicado. Eu tô sempre na firma. Eu tô sempre buscando. Eu tô sempre trabalhando. Mas. Quando eu sismo. E sinto que eu tenho que falar. Pô. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até meio dia. Mais ou menos. Daqui a pouco eu vou. Boto minha roupa. E parto pro meu trabalho. Mas tem hora que tu tem que estar desacelerada. Degustar. Do que Deus. Faz na sua vida. Degustar do que você conquista. Degustar do seu trabalho. Da sua busca. Porque. E ver. Que vale a pena trabalhar. Que vale a pena continuar seguindo em frente. Que vale a pena ter fé. Que vale a pena acreditar. É mais ou menos isso. Então. Hoje eu tô aqui. Dando uma relaxada. Na minha casa. Eu tô de sunga. Por isso que eu tô filmando bem aqui. Com cuidado da minha camisa. Então essa é a minha casa. Maravilhosa. Que Deus. Me proporcionou. Fora algumas coisas a mais. Quando em alguma época. Eu não tinha nem aonde morar. Há 10 anos atrás. Mas. Deus. Me ajudou. E tem me ajudado bastante. Então. O que eu posso dizer assim. Pra vocês. É o seguinte. É. Sem religiosidade. Eu não tenho religião. Eu tenho fé em Deus. Mas o que eu posso dizer pra vocês. É o seguinte. Deus. Pode mudar a sua vida. Hoje. Olha o que ele fez comigo. Mais ou menos isso. E. O que que seria mudar hoje. É você tomar uma postura diferente. Hoje. Pensar diferente hoje. Querer diferente hoje. Buscar diferente hoje. Buscar acreditar. E não. Ficar parado no caminho. Não ficar. Se lamentando. Lamentação. Não. Te leva a lugar algum. E o. Tipo o Facebook. O Facebook parece o muro das lamentações. É tanta gente se lamentando. E. Tão pouca gente agradecendo. Então. Agradeça. Mais. Quanto mais. Tu agradecer. Mais. Tu vai ter o que agradecer. Quanto mais você reclamar. Mais. Você vai ter. O que reclamar. Então. Deus pode mudar a sua vida hoje. Tu muda a tua postura hoje. E planta coisa diferente hoje. Claro que vai. Vai. Isso não vai ser fácil. Se fosse fácil. Não teria graça. Claro que no começo. Vai parecer que é difícil. Tudo pra se começar é difícil. Mas quando você começar. Quando as coisas começarem a acontecer. Vai acontecendo. Cada vez. Mais. Então. Não é mudar hoje. E amanhã a tua vida mudou. Não. Mudar hoje. Porque a gente muda hoje. Vai ter o resultado durante essa mudança. Numa sequência de tempos e tempos. Tenha fé. Acredita em Deus. Trabalhe. Nunca se vitimize. Nunca se acomode. E não reclame. Porque reclamar não adianta nada. Até o próximo vídeo. E fim de papo.